Agora com o delegado Alisson Landin, delegado, bom dia pra você, vamos falar agora sobre a operação deflagrada hoje pela Polícia Civil, operação e-fraude, reprimindo fraudes eletrônicas com a utilização de cartões de crédito, prejuízo aí de quase 200 mil reais. Delegado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, me chama a atenção porque foram presos empresários e professores, eu queria que o senhor desse um panorama de que forma que a Polícia Civil conseguiu chegar a esses nomes e de que forma também eles atuavam. Bom, bom dia a todos, eles atuavam aplicando um tipo de golpe chamado chargeback, que em literal do inglês significa estorno, em que um golpista utilizava a máquina de cartão de crédito, fazia uma compra simulada, ou seja, ele passava o cartão de outro golpista, e aí pediu o estorno daquela compra, só que antes disso eles transferiam o dinheiro, né, e aí a instituição bancária ficava no prejuízo. No caso, então, eles faziam o estorno, já se tem informação, delegado, há quanto tempo eles praticavam? Bom, a gente vem levantando aqui de uns dois meses pra cá, aí a gente já viu uma movimentação considerável aí de 180 mil reais, aproximadamente. Essas quatro pessoas, dos quatro mandados de prisão, elas trabalhavam em conjunto, ou era cada um por si? Como funcionava? Não, eles atuavam em associação criminosa, né, tanto é que o dinheiro rodou na mão de todos eles, todos recebiam uma parcela. Como é que os senhores chegaram a esses nomes? Foram os próprios bancos que fizeram a denúncia? Como funcionou isso? É, o próprio, as próprias instituições financeiras têm, né, uma parte aí que fiscaliza, e aí eles dão o alerta pra nós e nós investigamos, e aí chegamos até eles. Nós temos as imagens da operação, pessoal, pra mostrar pra quem nos assiste agora pelo canal 20.1, Operação Efraude, deflagrada hoje pela Polícia Civil, resultando em quatro mandados de busca e apreensão, e em quatro mandados de prisão. As quatro pessoas já foram presas e os quatro mandados já foram cumpridos, delegado? Exatamente, já foram cumpridos os quatro mandados de prisão e os quatro mandados de busca e apreensão também. Eles chegaram a negar o crime? Qual foi o comportamento deles diante do momento da prisão, da chegada dos senhores? Não, primeiramente surpresa, né, mas os interrogatórios ainda vão ser feitos aqui. Muito bem. Delegado Alisson Landinho, obrigado pela sua participação aqui conosco, trazendo essas informações. Parabéns pelo trabalho desencadeado na Polícia Civil, principalmente relacionado a crimes de cibersegurança. Tenho certeza que faz valer bastante várias pessoas que já procuram o senhor, a sua delegacia, para fazer a recuperação de contas em redes sociais, contas que são utilizadas por hackers. Tivemos agora, ontem, o caso da primeira dama do Brasil, a Janja, tendo o seu aplicativo, a sua conta do aplicativo X, o antigo Twitter, hackeada. Nesse momento a Polícia Federal está fazendo um levantamento para tentar identificar que hack é esse, para que ele responda por esse crime. Todo cuidado é pouco, né, delegado? Exatamente, tem que tomar as precauções para que não tenha a conta hackeada, né? Estava com uma primeira dama aí. O senhor pode trazer informações sobre as principais formas onde esses dados podem ser vazados, para que a nossa audiência também fique bastante atenta para não correr sérios riscos? É bom, é bom sempre manter seus dados o mais em escrutínio possível, né? Mas, assim, em relação às redes sociais, você evitar postar o que você vai fazer, postar sempre o que você já fez, não postar o presente e sempre o passado, nem o futuro. Não expor dados em locais que são abertos ao público, ao acesso. Quanto ao Instagram, você não colocar o seu telefone cadastrado, usar um aplicativo de autenticação, no WhatsApp usar a autenticação em dois fatores também. Perfeito, delegado Alisson Landim, obrigado pela sua participação aqui conosco, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Um abraço, 8 horas e 54 minutos. Seguimos com Notícias da Boa aqui pela TV e Rádio Jornal Meio Norte, em instantes. Esporte da Boa com Luzi Kelly Oliveira e Roberto Braga, 8h54. Daqui a pouquinho tem Crime e Castigo. Mante a sua mensagem, dá tempo ainda a gente mandar o seu alô. 2107-3003, 2107-3003. Já dá tempo, pessoal? Vamos lá? Vamos seguindo, é isso? Tô esperando vocês aqui. Segue o baile? Tá bom, então. Vamos trazer...